Fala rapaziada, saudações vascaínas, vamos que vamos para mais um vídeo e eu começo hoje parabenizando a toda a atual diretoria por mais um resultado ontem, dessa vez um empate contra o Remo, time que está praticamente confirmado na série C de 2022. E com esse resultado o Vasco soma 7 partidas sem vencer, a última vitória foi no dia 16 de outubro e está na nona colocação da série B do Campeonato Brasileiro. De fato, a que ponto o nosso clube chegou e a grande dúvida é, até onde isso pode piorar? Até onde essa diretoria vai levar o nosso clube? Porque realmente o torcedor vascaíno olha hoje para o Vasco e não vê como piorar, como realmente fazer com que essa situação se torne ainda pior. É difícil, é complicado, mas a gente vai falar sobre isso no vídeo de hoje. Vai trazer as últimas novidades do Vasco da GAM porque temos muitas notícias. Tem treinador interino, Fábio Cortez, criticando a torcida vascaína. Realmente inacreditável ter aí coragem ainda de criticar mais, um pouco mais de mil torcedores que estiveram ontem em São Januário. Vamos falar também sobre reformulação no departamento de futebol. Temos novidades envolvendo novo treinador, novo diretor executivo. E é claro, falar sobre essa partida de ontem e a atitude do torcedor vascaína em São Januário. Mas antes de começar, eu quero dar as boas-vindas a você que está chegando ao nosso canal pela primeira vez. Se você ainda não é inscrito no canal do Gigante, se inscreva no nosso canal. A sua inscrição é importantíssima para o nosso crescimento. E também deixe aqui embaixo o seu comentário sobre o que você vem achando desse atual momento do Vasco da Gama que é realmente inacreditável de se ver o que estão fazendo com o nosso clube. Mas vamos lá, né, rapaziada? Com muitas dificuldades, com muita tristeza, começar aqui o vídeo de hoje. Só realmente resumindo e mostrando para vocês a situação que o nosso clube está passando aí na tela, na imagem. A classificação do Vasco na segunda divisão do Campeonato Brasileiro. O Vasco não é nada mais, nada menos do que o nono colocado com 49 pontos. Ainda bem que já fez mais do que 45, porque senão poderíamos chegar nessa situação com medo de cair para a Série C do Campeonato Brasileiro. E ontem tivemos aí presente em São Januário pouco mais de mil pagantes, né? Tivemos um público de mil e dez pagantes e mil e vinte e quatro presentes que não empurraram o Vasco, mas foram na intenção, no intuito já de protestar. E tá mais que certo, do crédito, do valor, as torcedoras que pelo menos tiveram coragem de ir até São Januário numa sexta-feira à noite e criticar os jogadores, né? E esse atual elenco, a atual diretoria vascaína. Alguns atletas ali se ausentaram das críticas, né? No caso, Germancano, Riquelme e Nenê não receberam nenhum tipo de protesto por parte do torcedor, segundo notícias, durante a partida, durante 90 minutos. Algumas críticas de pipoqueiro foram levadas até o Germancano, mas logo em seguida, ali do início do canto, foi completamente vaiado, né? Por parte da torcida, então acabou não aumentando aí as críticas ao Germancano, mas as críticas sobraram para outros jogadores. O alvo principal foi o capitão Leandro Castan, foi chamado de pipoqueiro, foi chamado, inclusive, de Leandro no Instagram, falando sobre esse momento que o Leandro Castan teve durante o ano, de fazer críticas através do seu Instagram. Foi o alvo principal do torcedor vascaína, e além do MT, que foi chamado de cachaceiro, o Gabriel Peck foi mandado fazer o Enem. Então, realmente, uma situação muito complicada, a torcida muito revoltada, estava inspirada hoje através dos seus hinos, e é claro, ainda mais outros, como o time sem vergonha, duras críticas à atual diretoria, e volto a repetir, devem ser feitas sim, porque o torcedor não merece o que está acontecendo nesse ano, nessa temporada, dentro do clube, ainda mais depois de todo apoio que o elenco e o Vasco recebeu, quando ainda era possível acreditar no acesso à primeira divisão. E, além disso, o Andrei também foi muito criticado. O Andrei ontem esteve em São Januário, não no setor das arquibancadas, nem, inclusive, no setor social, onde estavam presentes torcedores vascaínes, mas no setor entre esses dois, no setor VIP. O Andrei estava presente e foi muito hostilizado também por torcedores vascaínes que foram perto do local e realmente levaram até o volante, cria das categorias de base do Vasco da Gama, algumas palavras aí mais duras. E volto a falar o que eu disse aí nos meus outros vídeos. Realmente, o problema não é sair, é sair de graça e sair sem recompensar o Vasco. Se o Andrei realmente fosse vascaíno, como ele já falou diversas vezes, era para ele ficar, independente das críticas, independente das vaias, ele como vascaíno. Vendo essa situação, era o primeiro a chegar na atual diretoria e falar eu quero abaixar o meu salário e recompensar, e dar um pouco para o Vasco depois de tudo que o Vasco deu por mim, porque o Andrei é um cria aí que está no Vasco há anos e anos. Mas a situação é, de fato, muito complicada. E ontem ainda, durante a partida, as várias críticas feitas, a diretoria teve a coragem de colocar música da torcida ali nos altos falantes de São Januário para tentar reprimir os cantos dos torcedores que foram até o estádio. Então, a situação é muito difícil. A gente olha para essa partida de ontem, só consegue ver pontos negativos. O único ponto positivo, na minha opinião, foram dois, na verdade. É a presença de dois atletas das categorias de base do Vasco da Gama. Primeiramente, o Galarza, que foi o autor do gol, inclusive, através das redes sociais, fez uma postagem aí que está aparecendo para vocês com as palavras persevera e triunfarás, no caso, com o sentido de perseverar mesmo, de ficar ali em cima do trabalho, buscar realmente até receber a recompensa. Então, realmente conseguiu fazer uma bela partida ontem. E o Caio Lopes, na minha opinião, é um grande volante, o melhor volante do elenco cruzmaltino. Tem muito a entregar, mas, infelizmente, não tem oportunidade. Nem sequer entrou com o Fernando Diniz de treinador. E a grande dúvida que fica é, dois jogadores que não tiveram muita oportunidade, nem com o Lisca, nem com o Fernando Diniz, mas, quando entraram, trazem boas lembranças. O Galarza fez um excelente campeonato carioca, e o Caio Lopes, nos pequenos momentos que entrou nesse ano, rendeu muito. E a grande dúvida que fica é, por que não coloca mais o atleta? É empresário? É alguma outra coisa? Nós não conseguimos saber, mas, que é estranho, é demais. Jogaram muita bola, e tem o meu apoio aí, realmente foram os pontos positivos dessa partida de ontem. E ainda, com relação a treinadora, a torcedor, né? A gente tem um técnico interino, atualmente, dentro do clube, que é o Fábio Cortez, é um cara que realmente está há muito tempo dentro do Vasco, sabe do Vasco, inclusive ontem, na entrevista coletiva, falou que conhece toda essa garotada das categorias de base, que está na equipe profissional desde 18 anos de idade, sabe muito de Vasco, e isso é legal, realmente é importante ter um profissional como esse dentro do nosso clube. Mas ontem, na minha opinião, ele foi muito infeliz durante a sua entrevista, quando ele falou sobre a torcida vascaína, pois, eu trouxe aqui algumas partes, a gente vai mostrar a entrevista para vocês, mas antes, eu gostaria só de citar o que ele disse. Abre aspas, é uma tristeza sem tamanho, o torcedor está no direito de cobrar e vaiar, mas ser vaiado no aquecimento, sem chance de mostrar que está querendo melhorar, é triste. Então, pelo que eu entendi, pelo menos é uma crítica ao torcedor, tem certeza, Fábio Cortez, depois de tudo que o torcedor passou e está passando, você quer criticar o torcedor por vaiar o elenco? Você tem que acreditar, você tem que aplaudir, de o torcedor ter ido ao estádio, ver realmente 11 atletas, entrarem em campo e tentarem mostrar o futebol, porque não conseguiram, então realmente só tentaram. Não tem que haver crítica ao torcedor, não tem que reclamar do torcedor, muito pelo contrário, tem que aplaudir os mil pagantes presentes que estiveram ontem em São Januário. Mas sem muita enrolação, dá uma olhada aí nas duras palavras do Fábio Cortez e palavras infelizes, na minha opinião, sobre a presença do torcedor e as vaes em São Januário. Rapaz, é uma tristeza sem tamanho, porque primeiro que o torcedor está no direito dele, de cobrar, de vaiar, não tem problema nenhum. Fizemos um ano difícil, um ano triste, mas se for analisar os jogadores em todos os jogos, a maioria dos jogos, a gente teve algumas coisas complicadas, bolas desviando em jogador, um erro crucial, um erro técnico, mas se falar de coletivo, nesses dois últimos jogos, nós mostramos muito empenho, a gente mostrou muita unidade, muita vontade de um proteger o outro, sabendo que o momento não é fácil. então, na hora de fechar, até agradecer os jogadores, que mesmo debaixo de uma manifestação, assim, que eu jamais vi, aliás, eu já vi uma vez aqui, como você mesmo falou, eu tenho muito tempo de Vasco, eu vi uma vez também uma manifestação muito pesada, mas hoje, ser vaiado no aquecimento, não ter oportunidade de mostrar que eles estão virando a chave, que eles estão querendo, querendo defender o deles, é muito triste. Agora, é continuar, temos mais um jogo, tentar, de novo, honrar a camisa do Vasco, mais uma vez, né, e esperar o próximo ano, e ano de reorganizar, reconstruir, e tenho certeza que o Vasco vai voltar para o lugar onde ele não merece sair. É, rapaziada, então, como vocês viram aí, de fato, é muito difícil, falta noção, falta atitude, falta capacidade, todas essas palavras resumem muito bem o ano do Vasco de 2021, e a gente espera que a reformulação aconteça, que um novo treinador possa chegar, mas isso também causa muita dúvida, pois ontem tivemos a notícia, através do jornalista Gilmar Ferreira, que o Carlos Leite já está começando a mexer os seus pauzinhos ali dentro dos bastidores de São Januário, para trazer o seu diretor executivo, para trazer o seu treinador, para trazer o seu coordenador técnico, e isso preocupa demais. Eu fiz um vídeo falando sobre isso ontem, inclusive o Gilmar Ferreira foi demitido pelo próprio Carlos Leite, mas nós que acompanhamos aí o dia a dia do Vasco, a gente não pode confirmar nada, mas sabemos que há muita coisa estranha dentro do nosso clube, ainda mais tratando do empresário Carlos Leite. E segundo o título próprio Gilmar Ferreira, o Carlos Leite já vem sondando o departamento interno de futebol do Vasco, inclusive já teria feito contatos com alguns treinadores, e um desses nomes seria o Dorival Júnior para o ano que vem, ou seja, o torcedor vasqueiro de fato pode ter como técnico o Dorival Júnior para a temporada de 2022. Ele trabalhou no Santos nesses últimos tempos, no Atlético Paranaense, não trabalhou nessa atual temporada, mas poderá estar retornando ao futebol, vestindo aí não, né, mas comandando, melhor falar, comandando a equipe do Vasco na próxima temporada, a equipe essa que ele subiu lá no ano de 2009, da Série C, da Série B, aliás, para a Série A, um nome que vem ganhando força, ainda mais depois das palavras que ele disse no Flow Esporte Clube durante essa semana, em que ficaria honrado praticamente de retornar ao Vasco, não teria problema nenhum de treinar um time da Série B do Campeonato Brasileiro, essa ótima relação aí que ele tem com o empresário pode acabar facilitando as coisas. Deixe a sua opinião aí nos comentários também sobre o que você acha dessa situação. E agora, sobre diretoria executiva, direção executiva, o Vasco tem como prioridade contratar o Alexandre Matos, eu já venho falando sobre isso nos meus últimos vídeos, né, que realmente é o nome principal dessa atual diretoria, o diretor executivo que está livre no mercado, é um profissional muito renomado, tem passagens aí por Palmeiras, Atlético Mineiro, América Mineiro, Cruzeiro, e realmente há grande chance dele acabar chegando para o Vasco. Porém, apesar de tudo, ontem o Lucas Pedrosa, um jornalista muito conceituado aqui também, que tem notícias muito boas e realmente com fontes muito confiáveis aí dentro do clube, afirmou que até o momento não houve nenhum contato. Apesar de ter havido já algumas sondagens, confirmações de pessoas de dentro do clube, que realmente o nome principal é o do Alexandre Matos, não houve contato por parte da diretoria até o profissional. E o Alexandre Matos, inclusive, disse que só poderia falar sobre o possível convite após conhecer o projeto e as ideias, né, que a diretoria tem a oferecer para ele. Mas pareceu ser bem disposto a trabalhar no Vasco para a próxima temporada. E com relação também, é claro, ao coordenador técnico. O nome do Pedrinho vem ganhando cada vez mais força, inclusive o próprio Lucas Pedrosa confirmou que o nome principal que vem fazendo força para que o Pedrinho venha para ser o novo coordenador técnico é o Carlos Alberto Osório, o primeiro vice-presidente geral do clube, que quer muito, né, que haja essa profissionalização no futebol, e é um dos principais entusiastas para a chegada do Pedrinho nessa próxima temporada. Mas para que isso aconteça, é claro, necessita também uma linha completa aí de raciocínio para a concretização do projeto. O Pedrinho não virá para o Vasco sem projeto, o Alexandre Matos não virá para o Vasco sem projeto, são profissionais gabaritados, são profissionais sérios, e se não houver seriedade na atual diretoria, esquece. O Vasco vai montar mais um elenco fraco, mais uma diretoria fraca, mais uma gestão fraca. Então é isso que preocupa, a gente espera que haja profissionalização, mas principalmente seriedade por parte das pessoas que estão à frente do clube, porque não houve nem um pouquinho disso nessa temporada de 2021. Tranquilo, torcedor? Mas esse foi o vídeo, um vídeo muito triste, um vídeo muito chato de se gravar, um momento muito ruim do Vasco. Realmente está complicado falar de Vasco da Gama, mas a gente está sempre aqui para você, torcedor vascaíno. Um grande abraço a todos, vamos que vamos, fiquem com Deus. Na parte da tarde, é claro, a gente retorna também falando sobre Vasco para você, torcedor vascaíno. Então não perca, se inscreva, deixe o seu like, compartilhe esse canal para que todos os seus amigos possam ter acesso aqui ao nosso conteúdo. Um grande abraço, vamos que vamos, e é claro, saudações vascaínas.